Olá, eu sou a Dulce Sequeira de Cabo Verde. Eu vim trazer a rima, a poesia e a música do meu país para o Salão do Livro da Cultura de Genebra Suíça. E é com muita gratidão mesmo que venho agradecer aos organizadores e ao comitê do Instituto Cultivo Brasil Suíço pela iniciativa de trazer a África para este evento internacional. Portanto, os meus melhores agradecimentos e um abraço de Cabo Verde, de todos os caboverdeanos. Música 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 Música